Música Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Zero defecção, zero, zero defecção, zero, zero defecção, zero E entra no estado sem Apaga, filtra, maneira, massageia o esqueleto Acoca a cabeça até queira o túvelo do esqueleto Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Zero defecção, zero, zero defecção, zero, zero defecção, zero e entra no estado sem Zero defecção, zero, zero defecção, zero, zero defecção, zero, zero defecção, zero e entra no estado sem Música Apaga, filtra, maneira, massageia o esqueleto Acoca a cabeça até queira o túvelo do esqueleto Dormir é o meu sonho principal Acoca a cabeça até queira o túvelo do esqueleto Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Dormir é o meu sonho principal Fechar os olhos sem ter para onde ir Temos o meu sonho final Dormir é o meu sonho principal Acoca a cabeça até queira o que a выбросa que não ia ver Ah, pira os meus xus e qual é a causa de�itão Isso que você é de ciá Ué, pira os meus xus e qual é a causa deuscão Isso que você é de ciá O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL